Música Olá pessoal, eu sou o encanador Carlos Magservi de Sertãozinho, São Paulo Hoje a gente vai estar aqui, eu já fiz a limpeza da caixa d'água Tá? E agora eu vou retirar a boia Deca E vou estar instalando a válvula transferidora da Blue Kit Tá? Então o que der para mostrar para vocês, eu vou mostrar o passo a passo Ok? E quando terminar tudo, eu mostro ela funcionando para vocês Ok pessoal? Então já já eu estou de volta aqui mostrando o passo a passo Aí pessoal, já desapertei com a chave Agora vou retirar com a mão aqui, ó Estou desenroscando a boia, né? Aí, já retirei Lá embaixo onde vai... Vou colocar a válvula de retenção da Blue Kit Ok? Então me aguarda aí Aí pessoal Tá? Válvula alternadora da Blue Kit Tá? Aí ó Válvula alternadora Aí ó Essa aqui é a embalagem dela Tá? Aí pessoal, ó Lá é um... A peça branca, lá é um nipple Tá? Já passei fita de tefolão de um lado E já coloquei no flange da caixa d'água Agora, ó Essa aqui é a válvula A válvula de retenção Tá? Agora vou enroscar ela lá Aí eu já volto a mostrar pra vocês Ok? Aí ó Olha ela direitinho aí pra vocês verem Tá? Aí pessoal Já instalei Tá? Eu preferi colocar ela nessa posição Não virada pra baixo Tá? Preferi colocar ela naquela posição ali Se você querer colocar Essa parte aqui Pra baixo Você também pode E aqui virado pra cima Mas eu preferi dessa maneira Ok? Já já eu volto mostrando pra vocês Olha aí pessoal Agora já instalei A mangueira Aqui ó Na parte de baixo Não vai fita teflon aqui, viu? E aqui é um anel de vendação Então não vai fita teflon Agora ó Já instalei a parte de cima Tá? Aí aquela ponta lá ó Eu vou pôr Ela aqui Não vai fita teflon também Porque ela já tem um anel de vedação De borracha Ok? Onde vai anel de borracha Não vai fita teflon Ok pessoal? Então aguarda aí Aí tá aí pessoal Agora já enrosquei aqui ó Tá? Como eu falei pra vocês Não vai fita teflon Então tá aí ó A válvula tá prontinha Né? Fiz a limpeza da caixa Agora quando encher Vou colocar água sanitária Nela Pra poder esterilizar Né? E belezinha Fechar bem fechado E tá resolvido o problema Ok? Aí vamos ver Como que vai ser O funcionamento dela Tá? Aí pessoal Já tô instalando Uma boia deca nova Tá? Ó Como vocês podem ver A outra boia Tava cheia de água Por dentro Tá? Porque a pessoa que instalou Ela não passou Não teve o cuidado De passar uma fita teflon Aqui ó Ó Como vocês podem ver ó Eu já passo Porque já Já impede de entrar água Dentro da boia Tá? Aí Já pus fita aqui Tá? E agora Vou instalar ali ó Na saída da Da válvula Blue Kit Ok? Já já eu mostro Pra vocês Aí Tá aí pessoal Tá? Uma boia deca 3 quartos Instalada na saída Da válvula Alternadora Blue Kit Ok? Aí ó Depois é só Soltar a água Pra encher Agora eu vou fazer A limpeza Naquela outra Caixa d'água Certo? Terminando a limpeza Naquela outra Caixa d'água Aí eu vou Pra essa outra Aqui ó Tá? Que essa caixa aqui Que eu tô mostrando Pra vocês aqui Ela Só abastece O aquecedor De água quente Ok? E essas duas aqui É Pro restante da casa Ok? Que aqui é um sobrado Yeah Tchau!